Peugeot Hogar, a camionete que você precisa com a capacidade de carga ideal para você, motor 1.4 flex capacidade de carga de 700 quilos, você leva muita coisa com ela força e resistência, durabilidade, economia, o seu carro, o seu carro dia a dia, Peugeot Hogar, a camionete que você precisa este é o modelo 1.4 flex, X-Line, não tem ar-condicionado, não tem vidro elétrico, não tem trava elétrica não tem direção hidráulica, não tem nada de eletrônico, nada para incomodar, ano 2010 está com 86 mil quilômetros, calçada de pneu, motor ótimo, tudo revisado, é isso aí